Para a morte, os doentes mentais, Esquizofrênicos e corbatas, Não só mais o que eu deixo humano, A mão doado, os manicômios, E para sofrer o estado de sábio, Robotomia é a fama de curar. Robotomia é a fama de curar, Robotomia é a fama de curar, Tratados como subanimais, Os doentes não tem autodefesa, Para deter a violência, Atenção, subvencidos, Os manicômios não faltam de depósitos e de chover bom. Robotomia é a fama de curar, Atenção, subvencidos, Os doentes não faltam de curar, Os doentes não faltam de curar. Os doentes não faltam de curar. Obrigado.